Boa noite, vamos chegando aí, espero que tenha alguém, pelo amor de Deus, assistindo essa live, porque eu não tô sozinho nisso, a Ana Silva entrou aí, opa, ela tá entrando bem aí, oi, o Débora tá aí, casal na gringa, LTCRC tá sempre por aí também, não consegui fazer a live ontem, então tô mudando ela, não tô fazendo, opa, peraí, não tô fazendo mais ela diariamente, tô fazendo aí ela a cada dia sim, dia não, ou quando eu consigo parar um pouco mais pra ter tempo, eu só tô enviando aqui pra galera, vou pedir pra vocês pessoal, como eu sempre peço, esse aviãozinho que tem aqui embaixo, aperta esse aviãozinho aqui e vai abrir a janelinha, envia pra um amigo de vocês que gosta de viagem ou pra alguma pessoa aí que tá planejando viagem pra Tailândia e tal, porque a gente sempre dá muita dica aqui nessas lives, nesse perfil, e depois daqui essa live ela vai lá pro IGTV, não consegui colocar as últimas lives, mas tem duas lives que estão lá e são muito legais essas lives que foram as primeiras, tá? Então aperta aí, envia pra galera, deixa eu só acenar pra galera aqui que eu acho bem legal, todo mundo entra já acenando, já manda um oi de volta aí, beleza, galera, é legal que já entrou bastante gente de uma vez aí, obrigado sempre aí vocês pelo apoio, pelo coraçãozinho que vocês mandam ali e por enviarem também pros amigos de vocês, o Carlos Pelo Mundo tá por aí também, beleza. Galera, a última live foi muito boa, muito, muito, muito boa, muitas perguntas, mas eu não consegui salvar, ela não ficou disponível, eu apertei pra ficar disponível depois da live no Instagram e depois de uns 30 minutos eu fui olhar, ela não tinha ficado disponível e não consegui salvar também, então essa não vai pra lá, mas ela foi muito boa, eu só queria repetir umas coisas que eu falei aqui pra alguma galera que não viu e tem muita gente nova chegando aqui também. Então só uma coisa que eu queria falar que foi interessante de ter falado da última vez, é de um programa que eu fiquei sabendo, eu recebi uma mensagem e eu fiquei sabendo de um programa que parece que é do governo tailandês, que é, sei lá, a mensagem dizia o seguinte, tá começando agora a época de frutas, né, e isso não é só pra Tailândia, isso serve pro nosso país também, pra todo lugar que você for, tá começando a época de frutas agora na Tailândia, né, então se você for comer fruta, que eu acredito que você vai fazer, porque as frutas são muito boas na Tailândia, não joga a semente no lixo, não joga a semente direto no lixo lá, guarda essa semente, lava ela, guarda num saquinho e tal, e quando vocês estiverem passando por um lugar que tem terra, né, que vocês podem, tem árvores, joga essa semente, de repente vocês estão num carro, por exemplo, se tiver de ônibus, de Bangkok pra Phuket, tem algumas áreas que são muito florestadas, né, então tem muita floresta, muita árvore, então joga essas sementes ali, porque nisso vai ajudar a cada vez mais ter árvores frutíferas nesses campos, né, e no entorno das cidades. Então acho que isso é uma coisa legal, que eu acho que é legal compartilhar, e que eu vi, dizem que é do governo da Tailândia a iniciativa de fazerem isso no país, e parece que tem dado um resultado muito grande de pessoas que têm feito isso, né, porque o país é muito rico em frutas, então você vai guardando as sementes, principalmente os tailandeses, né, guarda a semente, e quando você estiver num ônibus, num lugar assim que tem terra, só jogar, cara, é só não jogar no lixo, lava ela, guarda e joga num lugar que tem a terra, porque isso pode ser que não, mas cara, imagina se a cada semente dessa que você jogou, ela vai virando uma árvore com frutos, né, e daqui a alguns anos, tá lá, tá a Tailândia, tá tudo cheio de fruta, ou de repente o Brasil, a galera que tá entrando agora aqui, os portugueses também, então acho que é uma ideia bem legal da gente compartilhar, e pra gente ter uma consciência um pouco assim que, pra reflorestar, não precisa você chegar lá, cavar, né, um buraco e colocar a sementinha ou colocar ali a árvore, né, você pode fazer isso meio que, cara, peguei uma fruta, a gente tá começando a fazer isso aqui na Europa também, embora seja frio, né, a gente tá tentando também sempre guardar a semente, maçã, manga, abacate, essas coisas que tem semente, guardar e aí jogar num lugar que seja realmente, que você possa ver, e a gente passa por uns lugares que é muito legal, você vê mexerica, você vê laranja, assim, é muito legal, então às vezes foi alguém que teve a ideia de jogar ali, simplesmente não precisou plantar, né, então vem que a galera falando que é top essa ideia, gostei muito da ideia também, e por isso que eu tô repetindo aqui, porque eu quero que ela vá pro IGTV ou pro YouTube, e pra vocês também que não participaram da última live, eu vou tentar sempre repetir a cada duas, três lives essa ideia, pra gente manter essa coisa, né, da consciência ambiental e tal, de reflorestamento, né, então é isso, galera que tá chegando aqui, entrou agora, eu tava falando da semente, pegou semente, comeu semente, seja na Tailândia, no Brasil, qualquer lugar que for, guarda essa sementinha, lava, depois joga onde tem terra pra ela ser reflorestada, pra ela crescer depois com frutos, beleza? Agora eu vou pras perguntas que fizeram, tem muita pergunta da última vez, da última caixinha que eu deixei, e vou deixar uma outra, porque, cara, começou muita gente seguir a gente desde ontem, então eu vou fazer uma outra caixinha, mas dessa vez eu peguei três perguntas da caixinha, tinha mais de quarenta perguntas lá, então eu vou respondendo elas aos poucos, porque eu também respondo as perguntas que vocês fazem aqui, que sempre surge muita pergunta e é muito legal, mas vamos lá, porque eu não quero fazer uma hora de live como eu fiz na última, tá, foi muito, muito boa, mas uma hora é muito pesada. Essa é uma pergunta da Arroba G Furlin, mandei uma mensagem pra ela falando que ia responder na live, espero que ela esteja aí. Onde pode ou não pode drone na Tailândia? Nem todo mundo vai levar drone pra Tailândia, né? E tem uma galera que cada vez mais tá ficando mais acessível, mais barato e mais fácil de controlar drone, então a galera tem realmente comprado e, cara, Tailândia, né, a Ásia é um país, é um continente, né, Tailândia é um país, a Ásia é um continente absurdo pra você levar um drone, né, eu, as primeiras imagens que eu fiz, eu tava olhando esses dias e, cara, as primeiras imagens, que meu primeiro voo de drone foi em pipi e, cara, eu fiquei assim, sabe, eu não sabia controlar direito, óbvio que eu já tinha visto muitos vídeos, mas, assim, é um negócio absurdo, então, realmente é muito legal, você pode voar basicamente em todos os lugares desde que não seja parque nacional, é totalmente proibido voar drone em parque nacional na Tailândia, e isso inclui, obviamente, a ilha de Pipilê e Bamboo Island em Pipi, tá, essas ilhas você não pode voar, sobrevoar drone lá, e isso inclui Maya Bay, Pilê Lagoon, Losama, é proibido, só que, assim, na Tailândia, e tem um post lá no blog, falando sobre drone na Tailândia, deixa eu só colocar o blog aqui, porque tem uma galera que não tá, não sabe o que chegou agora também, deixa eu só arrumar aqui, aí, foi. Esse é o blog que a gente tem, com várias dicas de Tailândia, e lá, se você colocar drone, já vai aparecer, se você procurar drone, já vai aparecer drone na Tailândia lá, e se você quiser voar drone na Tailândia de forma legal, você precisa de um formulário, você precisa de uma autorização pra voar drone lá, o problema é que, assim, pra conseguir essa autorização é muito difícil, demora dois, três meses pra sair, às vezes você não consegue tirar, então é difícil mesmo, a minha autorização de drone eu uso basicamente pra Pipi, porque eu peguei uma autorização com a polícia local, eles me deram uma autorização por escrito, carimbaram e tudo mais, com o número de série do drone e tudo mais, só que eu só posso voar na ilha de Pipilê e no mar, não posso voar na região do Parque Nacional, mas aí lá no blog tem os formulários que vocês podem responder, que vocês podem tentar aplicar, só que assim, a maioria das pessoas, galera, isso eu tô falando por experiência própria, eu não quero que vocês façam o que eu faço, o que eu tô fazendo, porque assim, o que todo mundo faz, tá? A maioria das pessoas não tem, não voa com essa autorização, porque realmente os órgãos tailandeses que emitem essa autorização demoram muito, eles são muito lentos pra emitir essa autorização, então tem muita gente que leva drone, só que voa em áreas permitidas, então assim, tem placa que não pode, drone não voe, basicamente, grande parte das ilhas que você vai fazer passeio em crabe, pukê, pipi, paná, todos esses parques nacionais, esses lugares que são famosos, você não pode voar, então assim, eu fui uma vez voar em Hong Island, em crabe, e eu não tinha visto a placa, como eu coloquei o drone no chão, pra começar a subir, chegou um cara correndo, falou, não, 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 não sobe, se você subir vai dar problema, e galera, assim, toma cuidado, porque vocês vão subir drone em alguns lugares que não pode mesmo, não pode, e pode, você pode levar multa, ou o cara pode apreender o seu drone, e em alguns casos, dependendo de onde você estiver, pode dar cadeia, tá? E aí, assim, Bangkok, toma muito cuidado, eu já voei drone em Bangkok, e é muito legal voar drone em Bangkok, porque você pega muitos templos legais, tem o rio, tem os prédios, só que muito cuidado, galera, porque passa avião, e é perigoso, eu voei longe dos aeroportos, em Chiang Mai, você não pode voar drone, tanto que, dependendo do drone que for, ele vai avisar pra você que você está numa área que é proibida, Então, em Chiang Mai, você não pode voar, e se quiser voar drone, tem que pedir autorização, por quê? O aeroporto de Chiang Mai, ele está do lado, assim, ele está dentro da cidade, então é como se fosse, por exemplo, você que mora em São Paulo, aí, que eu não me lembro das outras cidades, só que você que mora em São Paulo, voar perto do aeroporto de Congonhas, é perigoso, ele é dentro da cidade, é mais ou menos parecido com o aeroporto de Chiang Mai, ele fica dentro da cidade, então, os aviões estão passando o tempo todo, Então, não voe drone em Chiang Mai se você não tiver autorização, porque você pode ter problemas, até porque Chiang Mai não é a cidade mais interessante do mundo pra você voar um drone, então, assim, segura um pouco a bola, não precisa voar, não precisa entrar em problema, já vi muita gente voar no Doi Su Tep, em Chiang Mai, o drone também teve problema pra subir, ele fala que está numa área proibida, e a galera tenta voar, e mesmo vendo que passa avião, toma cuidado, não faz merda, não precisa fazer merda por causa de um vídeo, de uma foto, sei que é conteúdo e tudo mais, mas não precisa, galera, voa onde pode, tá bom? Principalmente se você não tem a autorização que está aqui nesse site aqui, na proadavida.com, tá bom? Tem uma autorizaçãozinha lá, e pra quem não conhece várias e várias e várias dicas de Tailândia, saindo praticamente toda semana aqui, tá? Passeios em Pipi. Se você jogar lá, Tailândia, vai ter um mundo pra vocês lá. Indo pra uma próxima pergunta que fizeram aqui, pra galera que quiser fazer pergunta aí, pode ficar à vontade, tá? Que eu vou respondendo aos poucos. Essa pergunta é da Larissa Torrezani, arroba Larissa Torrezani, eu mandei pra ela também, falando que eu ia responder aqui na live, ela perguntou, vale a pena se hospedar em Krabi? Eu já respondi numa live anterior, Mas eu acho que é sempre legal falar aqui de hospedagem e de transporte, porque é sempre um caso diferente, sempre uma pergunta um pouco mais específica que a outra, então eu sempre respondo tudo que tem a ver com hospedagem e transporte. Vale a pena se hospedar em Krabi? Vale. Eu só não sei se a pergunta dela foi em Krabi, Krabi Town. Se é em Krabi Town, não vale a pena, a não ser que você esteja indo pro aeroporto, por exemplo, você tem um voo às 5, 6 da manhã, saindo de Krabi, saindo do aeroporto de Krabi, aí sim vale a pena você se hospedar em Krabi Town, porque a chance de Krabi Town pro aeroporto é pequena. Ou, por exemplo, você chegou muito tarde no voo, chegou muito tarde e não quer ir já pra Unam. Eu acho que mesmo chegando tarde, se você já tem o hotel reservado, vá pra Onang, porque aí você já chega de uma vez e já dorme lá, grande parte dos hotéis, eles têm recepção 24 horas, em Krabi pelo menos. E aí confirme, se seu voo vai chegar às 11 da noite em Krabi, manda mensagem pro hotel, vou chegar às 11 da noite, vocês vão estar com, vai estar aberto, a recepção tá funcionando. E aí eu não acho que vale a pena ficar em Krabi Town. Vá pra Onang, mesmo que você chegue tarde. Ou, outra coisa, precisa sair cedo do Klon Hillad, que é o porto que sai de Krabi pra Pipi. Aí vale a pena também dormir em Krabi Town, tá? Então, assim, acho que vale a pena dormir em Krabi Town, só se você tiver alguma coisa pra fazer cedo, tá bom? Caso contrário, fique em Aonang ou em Hailei, tá? Hailei Beach, que também é um lugar legal. Eu vi uma galera reclamando, gente, de Tonsai Beach. Nós já nos hospedamos em Tonsai, e eu vi muita gente falando que... Muita gente não, vai, eram uns quatro pessoas, mais ou menos, em dias diferentes, reclamando que se hospedou em Tonsai, porque viram em algum blog, porque viram em... Alguém recomendou que era legal ficar em Tonsai Beach. Gente, Tonsai Beach, é bom você saber que é pra mochileiro, pra galera que quer escalar, e pra quem realmente quer economizar com hospedagem, mas quer ficar perto de Hailei Beach. porque Tonsai é onde estão as partes mais baratas, mais hostel, tem uns bares de reggae e tal, uma galera mais jovem. Tonsai é mais longe ali, não longe, mas fica entre Aonang e Hailei. Tem também a questão de que Tonsai ainda não tem a mesma estrutura de Hailei, então eles, às vezes, por exemplo, não tem energia durante o dia, por exemplo, e isso é uma coisa que pode ser muito ruim pra muita gente. É difícil, às vezes, chegar, por exemplo, se você não falar pro cara que você tá indo pra Hailei, pra Tonsai, ele vai te deixar em Hailei. E de Hailei pra Tonsai é um caminho gigante, assim. Você pode conseguir ir pela praia, se a maré estiver baixa, tem um morrinho que você consegue subir, se a maré estiver baixa, se não, você vai ter que subir toda a montanha por trás, no meio do mato, e é um caminho do cacete, assim. A gente fez quando a gente foi a primeira vez pra Krabi e foi um caminho absurdo, assim. Realmente não vale a pena ficar em Tonsai se você pode pagar em Krabi, em Aonang ou em Hailei, tá bom? Acho que é assim, tem que pensar bem antes de pegar hospedagem em Hailei. Agora, pra galera que quer ficar bem relax, vai fazer escalada, pôr de sol bonito, caiaque e tal, não se importa de andar e tudo mais, Tonsai é ótimo. Eu voltaria pra ficar em Tonsai, porque é uma vibe que eu gosto. Eu curti ficar bem tranquilo na praia, não tem muita gente e tudo mais. Olhando pra praia, na esquerda, tem um paredão gigantesco que os caras fazem em Base Jump. Então, você consegue, às vezes, se for o dia, você consegue ver os caras pulando com o paraquedas lá de cima. Na pedra da direita, tem uma galera fazendo Slack Line, High Line. Então, é legal pra caramba de ver. Tipo, os caras lá em cima, eles escalam, sobem lá em cima e tem uma fita que os caras ficam fazendo Slack Line lá em cima. Então, assim, é irado, é irado, é irado pra quem gosta disso. Pra quem não quer, pra quem quer tranquilidade, Aonang ou Hailei, beleza? Então, assim, só pra responder a pergunta da Larissa Torresani, vale a pena se hospedarem em Krabi sim, beleza? E aí pensem sempre nos três lugares, tá? Aonang, Hailei Beach e Tonsai. Tonsai como última opção pra quem quer ficar mais de boa, beleza? Não confundam Tonsai Beach em Krabi com Tonsai Pier em Kopipi, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui da Ritz Mendez. Eu acho que ela é portuguesa e não sei se ela tá aí porque tá tarde em Portugal já. Quantos dias em Aonang pra conhecer os melhores spots? Vamos ficar um mês na Tailândia. Se você tem um mês na Tailândia, eu acho que você pode separar pelo menos quatro dias em Aonang, tá? Pelo menos. Porque você pode conhecer... E aí você pode, de repente, dividir também os seus dias entre Aonang e Hailei. Porque você pode... Quando tá em Aonang, aproveita pra ir conhecer as coisas que precisam de carro. E aí você pode ir pra... pra Esmeralda... Emerald Pool. Você pode ir pra Tiger Cave. Você pode ir pra alguns mirantes que tem lá em cima, na parte mais perto de Crabtown. E aí você consegue fazer umas coisas legais que precisa de carro. E aí você consegue contratar alguns tours saindo ali de Aonang mesmo, tá? E aí você tem dois dias que consegue fazer tudo isso. E depois, os outros dias, você pode dividir entre ou fazer day trips pra Hailei ou, de repente, mesmo pegar um hotelzinho em Hailei e ficar mais tranquilo lá. Só que acho que pelo menos quatro dias pra conhecer tudo. E aí você pode... Em Hailei, você tem aí três dias pra você fazer bastante coisa tranquila. Porque ali é mais descansar, né? Aí você pode descansar um dia numa praia, sobe no Veo Point, que o Veo Point lá em cima é lindo. Aí você pode, no outro dia, ou no pôr do sol mesmo, ir pra Nan Beach, onde tem a Pranam Cave lá, aquela... Vocês já devem ter visto, com certeza, aquela caverna cheia dos pintos lá. Que a galera fica dando risada e faz um monte de stories e foto agarrando, abraçando, não sei o quê. É uma coisa sagrada, tá? Para os salandeses, só pra vocês saberem que não tem nada de malícia naquilo ali, mas é... Nossa mente, a gente sempre coloca malícia em tudo que a gente vê, né? Mas ali, aí, bom, aí, puta, você tá... Nessa parte, você vai fazer caiaque, você vai fazer... De repente, cruza pra ver um pouco de Tonsai. Isso eu tô falando entre quatro e cinco dias pra Aonang, tá? Mas você tem um mês de viagem. Pra galera que não tem esse um mês de viagem, eu acho que pelo menos dois dias em Aonang, e aí um bom mesmo pra ficar três, tá? Isso quando eu tô falando da Aonang, eu tô falando do Haile também. Aonang barra Haile ou Riley, como alguns chamam, Rayleigh. Depende de como você quiser chamar, galera. O importante é os tailandeses entenderem o que você tá falando, tá? Mas acho que isso, pra galera que não tem muito tempo de viagem, pelo menos dois dias pra poder curtir um pouquinho de Aonang e, de repente, dar um rolê em Haile. E assim, acho que três dias seria o ideal, porque você pode, pelo menos em um dos dias, fazer aqueles passeios de... das quatro ou das sete... desculpa, das quatro ou das sete ilhas. Seria uma coisa boa de fazer, tá? Nesses três dias, acho que vale a pena fazer. Se você... E aí vai uma dica. Se você estiver hospedado em Haile, faça o das quatro ilhas, porque o de sete ilhas inclui já Haile e inclui Pranang, tá? Então, de repente, não é tão vantajoso. Você pode ter mais tempo no de quatro ilhas. E aí também tem o tour de Hong Island, que sai de Krabi também. Todos esses passeios que eu estou falando aqui, galera, a gente reserva, tá? A gente organiza. Nós temos parceiros em Krabi que fazem todos esses passeios. Então, só manda mensagem aqui no Passeios em Pipi pra gente e a gente reserva todos esses passeios pra vocês. Beleza? Obviamente que tem esses passeios em Krabi, mas o nosso forte é Passeios em Pipi. Como já é o nome do Instagram, não é o nome do nosso site, da nossa empresa. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa em Krabi, Pipi, Bangkok, Chiang Mai, enviem mensagem pra gente aqui, beleza? E aí, só mais uma coisinha. Perguntaram quais são os melhores templos de Chiang Mai. Galera, isso é muito relativo, tá? Os templos de Chiang Mai são todos muitos. Tem mais de 300 templos em Chiang Mai e, cara, é muito difícil escolher. Eu gosto muito do Shijiluang, que é grandão, mas pra eu lembrar dos nomes agora fica muito difícil. Tem aqui, no naprodavida.com, um post que saiu semana passada com tudo sobre Chiang Mai e lá fala os templos mais legais pra visitar. Eu gosto muito do Silver Temple também em Chiang Mai, só que esse templo mulher não pode entrar no templo. Ela pode entrar no complexo, mas a mulher não pode entrar no Silver Temple, tá? Isso acontece em alguns templos da Tailândia e do Sudeste Asiático, tá? Isso é uma coisa que realmente tem que respeitar. Não pode entrar. Eu acho que é uma coisa que não é legal, né? Pode até parecer um pouco de preconceito, mas é uma coisa mais em relação ao sangue, menstruação e tal. e tem que entender, tá? Eles não são preconceituosos realmente, mas tem que entender que é uma coisa do budismo, é uma coisa que eles acreditam, beleza? Tem uma pergunta aqui da Dani Wasuf, sempre ela, tá aí de novo. Boa noite, Dani. Esse de quatro ilhas é diferente do One Day Trip? Pra quem não sabe, galera, o One Day Trip que a Dani Wasuf tá falando é o passeio que a gente organiza em Pipi, tá? É o nosso principal passeio em Pipi. E, Dani, esse quatro ilhas ele é em Crabe, tá? Ele não é em Pipi. Esse quatro ilhas eu falo que ele é diferente dos sete ilhas porque ele faz menos, só que ele faz quatro ilhas que ele faz também estão nos sete ilhas. Então, ele é diferente um do outro lá. Mas ele não tem nada a ver com Pipi, então ele sim é diferente do One Day Trip porque a gente visita lugares totalmente diferentes. em Crabe você vai fazer ou quatro ilhas ou sete ilhas ou Hong Island pra visitar lugares de Crabe, tá bom? E o One Day Trip e outros passeios que a gente organiza são em Pipi. Além do One Day Trip a gente tem também o Long Tail privativo que aí vocês podem pegar o Long Tail pra ver o pôr do sol e nadar com os Planktons. e a gente também tem Barco Pirata que é barco de festa tem o Blanco Boat Party tem Mergulho com Cilindro e Instrutor Brasileiro e mandem mensagem pra gente pra gente poder reservar essas coisas pra vocês com um tempo com um certo tempo de antecedência porque assim eu vi muita gente falando também que ah não vou deixar pra pegar quando eu chegar na ilha vou deixar pra reservar quando eu chegar na ilha gente se vocês deixarem pra reservar quando eu chegar na ilha vocês não vão conseguir pegar os passeios com guia brasileiro porque esse tipo de coisa a galera já se adianta e reserva antes agora se você quer fazer o mais barato e pegar uma empresa que você realmente não conhece não tem problema tranquilo você vai chegar no pia e vai conseguir pegar um tiozinho do barco lá ele não fala inglês você também não vai conseguir se comunicar e tal mas você vai conseguir conhecer os lugares só que não dá pra garantir que vocês vão ter uma qualidade no passeio que vocês vão fazer então por isso que reservem antes passeio mergulho longtail tudo que vocês quiserem fazer já tem certeza que vai fazer reserva antes beleza o Carlos Carlos pelo mundo saiu da live e tá mandando mensagem aqui pra gente né em crabe tem guias brasileiros esse foi do Fá Falcão em crabe cara de vez em quando a gente tem guia brasileiro lá mas é muito difícil prometer isso porque depende do guia brasileiro sair de pipi pra ir pra crabe a não ser que tenha um grupo muito legal um grupo muito grande a gente consegue organizar isso caso contrário fica muito difícil pra gente ter guia brasileiro tá a gente tem uma brasileira lá que dá um suporte ela ela atende pelo whatsapp ela faz todo o suporte só que os guias são tailandeses os caras são muito bons são muito gentis também o serviço é muito bom com a diferença de que eles não vão falar português tá bom ia perguntar isso também tem guia brasileiro em crabe então já respondi a pergunta tá aí já respondi a pergunta do Fá Falcão e da Dani o Assuz a gente tá ainda pensando em deixar um guia brasileiro em crabe assim o tempo inteiro o problema é só que o nosso foco é pipi a gente ainda não tem braços pra poder organizar um passeio como a gente faz em pipi em crabe a gente não tem ainda como a demanda até que pode ser que tenha porque como vocês sabem o nosso passeio ele só acontece se tiver o número de pessoas mínimo que é o mínimo de 6 pessoas e crabe eu acho que teria sim com uma frequência menor que pipi mas a gente ainda não tem braços pra poder organizar isso de repente quem sabe pra próxima temporada a gente pode pensar em expandir um pouco mais o negócio mas por enquanto o nosso foco é pipi pelo menos com guias brasileiros o nosso foco é pipi tá bom deixa eu ver tem mais alguma pergunta aí se não eu vou fechar a live porque respondi 3 perguntas ali respondi algumas aqui hoje teve um pouco menos de perguntas e eu vou voltar a terminar umas coisas que eu tô terminando que tá muito legal que eu vou postar daqui a pouco no blog galera daqui a alguns dias vai sair o site do passeios em pipi e lá vai ter todas as as os passeios que a gente oferece todos os serviços que a gente oferece e coisas que a gente pode organizar pra vocês em em pipi na Tailândia em outros lugares da Ásia a gente tá expandindo bastante tem muita ideia boa que a gente tem a gente só tá precisando um pouco mais de tempo pra organizar todas essas ideias beleza? deixa eu só ver se tem alguma coisa legal aqui Larissa Torresani eu respondi sua pergunta aqui viu Larissa você perguntou se vale a pena se hospedar em cravo espero que você tenha visto se não viu volta um pouco a live aí pensando no roteiro eu normalmente não falo não comento o roteiro da galera aqui na live porque senão leva muito tempo mas você só vê o que você tá falando aqui pensando no roteiro Bangkok Puke Krabi Pipi Colanta é bom acho que é um roteiro normal você realmente vai deixar o Norte da Tailândia de fora essa é uma pergunta que eu faria pra você porque eu acho muito legal o Norte da Tailândia depende muito de quanto tempo você tem também pra fazer esse roteiro porque você tá visitando só Bangkok e o Mar de Andamão é um roteiro legal porque você não faz muita loucura não se locomove muito principalmente depois que você chega no sul mas é só você vai ter que trocar aí provavelmente eu deixaria eu deixaria Krabi por último nesse caso porque você Pipi tá entre Krabi e Puke e Colanta tá abaixo de Pipi então você poderia fazer Puke Pipi Colanta e Krabi acho que seria um roteiro melhor pra você não perder muito tempo e não gastar tanto dinheiro com locomoção que você não precisa fazer acho que é isso Dani Wasuf de novo vamos lá falei com a Vitória sobre o passeio de elefantes e ela não acha legal li no site três indicações de santuários mas não achei onde vende passeios para os santuários que vocês falaram ô Dani a gente realmente não apoia o passeio com elefantes a gente não fez a gente não gosta a gente uma vez em Puke tava andando de moto subiu uma montanha e vimos uns elefantes pequenininhos filhotes com as quatro patas amarradas com corrente e realmente a gente não acha legal esse tipo de prática muita gente vai a gente colocou lá e esses três que estão lá no site provavelmente você tá falando do post de Chiang Mai esses três que estão lá no blog na pura da vida são em Chiang Mai e você pode procurar o nome deles no Google a gente não colocou nenhum link porque realmente a gente não apoia então assim antes eu falava pra galera não fazer não faz não faz não faz não faz só que a gente não adianta falar não faz a mudança tem que vir de dentro pra fora não é não de fora pra dentro não vou ficar dando porrada pedindo pras pessoas não irem então o que eu faço é ao invés de eu falar não ir eu indico um que seja menos pior e aí são aqueles três que estão lá tá aí você pode procurar aqueles nomes no Google e você pode achar de repente o link pra reservar tá bom realmente essas atarações com animais a gente não apoia a gente só tenta de repente amenizar um pouco o impacto e colocar ali o nome a gente não coloca link pra realmente não não dar nenhum tipo de financiamento ou nenhum tipo de de publicidade pra essas pra essas empresas que fazem esse tipo de 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 passeio e de atração tá bom rapaz sobre levar medicamentos são liberados precisa de receita carlos depende do remédio tá a gente tem uma farmacinha que a gente leva na mochila sempre a gente tá sempre com ela na mala no mochilão despachado e nunca encheram o saco mas isso são são remédios pra dor de cabeça dor de barriga pra febre pra nariz olho várias coisinhas pomadas que a gente tem também a gente não tem nada muito grave se você tiver alguma coisa que tarja preta alguma coisa que é muito grave alguma coisa que realmente precisa e não pode de forma alguma comprar na Tailândia tem que ser trazido do Brasil de onde você mora precisa de prescrição médica tá precisa de uma receita assim porque eles não normalmente não pedem nunca pediram nada pra gente a gente nunca ouviu de ninguém falar isso mas pode ser que cara na hora que você tá tirando a sua mochila ali eles parem e peçam pra ver o que é aquilo então tenha em mãos a receita se for um remédio que seja mais mais específico tá caso contrário todos os outros remédios você vai encontrar na Tailândia cara é um país que tem tudo que a gente tem no Brasil às vezes até um pouco mais você só precisa saber qual o nome tá só precisa saber realmente qual o nome pra pra poder comprar nesses países mas eu recomendo que vocês levem sim alguma coisa ou outra só pra evitar essa coisa do ter que ir na farmácia não saber o nome e tudo mais mas se for alguma coisa grave leve a receita beleza tá bom obrigado vamos repensar é isso aí o Dani eu realmente não falo pra você não fazer porque tá na mente de cada um muita gente faz ah eu quero fazer esses dias eu vi uma mensagem eu preciso andar num elefante eu preciso montar num elefante desde jovem eu tenho essa necessidade essa vontade não lembro como que ela se escreveu e a galera tacou ela assim e tal e eu realmente não entendo porque você tem a necessidade de montar num elefante eu entendo que muita gente tem a vontade tem um sonho e com essa coisa do instagram ficou um negócio muito mais fora do controle porque as pessoas realmente querem tirar aquela foto abraçando a tromba dele ali pra realmente colocar no instagram porque é uma coisa uma foto bonita é um animal muito bonito a gente já viu algumas vezes esse elefante na Tailândia cara é um elefante muito bonito a gente já viu em Pukê em Ayutthaya em Chiang Mai cara tem em Chiang Mai a gente viu alguns não em santuário a gente viu passando em alguns lugares Kossamui Kopangã nós já vimos eles andando pelas estradas são elefantes de santuários mas andando de um lugar pra outro que os caras estavam levando e cara é um animal muito bonito é um animal muito bonito mas realmente eu acho que vai de vocês você falou que ela ia pensar é assim leia mais lá no próprio no próprio link que você comentou que eu coloquei os três santuários tem um videozinho que fala sobre sobre o ritual né sobre não ritual é sobre um processo de quebra de alma do elefante isso é uma coisa interessante de saber se chama Passan se não me engano rapam eu não lembro agora o nome mas é uma uma prática muito muito comum no sudeste asiático que eles fazem que eles chamam pra quebrar a alma do animal só procura isso assim de repente quebrar a alma do elefante ou em inglês né você vai achar muita informação sobre isso tá bom o pessoal do risca da lista entrou agora aqui sobre elefantes tem algum lugar realmente confiável em relação ao bem-estar dos animais eu respondi isso aqui já galera volta um pouquinho a live eu respondi isso eu tava falando que tem lá no nosso post tudo sobre Chiang Mai tem três lugares que a gente recomenda não que a gente recomenda mas que a gente coloca que são os menos piores com essa questão dos elefantes tá bom são eu não vou falar os nomes agora não lembro os nomes agora na verdade então dê uma olhada aqui no post esse post a pergunta que a Dani fez aqui agora há pouco e eu respondi o que eu acho desses lugares e é muito difícil né vocês mesmos colocaram entre aspas confiável é muito difícil saber o que é confiável e o que não é né acho que primeira coisa que vocês têm que fazer de verdade se vocês realmente querem visitar alguma coisa de elefante é primeira coisa riscar da lista aqueles que podem andar em cima do elefante aqueles que podem montar em elefante já risca da lista aí tem aqueles que podem que tem os horários marcados pro elefante pro elefante tomar banho entrar no rio e não sei o que risca porque galera o elefante não quer tomar banho naquele horário ele não quer tomar porra quem toma banho cinco vezes por dia nem a gente velho porque que o elefante tem que tomar banho cinco vezes por dia então assim risca risca então dê uma olhada naqueles três naqueles três santuários que estão aqui ó napurodavida.com lá tem um post digita shang mai mas tá ainda tá na home e lá vocês vão ver os lugares que a gente recomenda e as informações que a gente tem sobre shang mai sobre os santuários dos elefantes em shang mai não recomendo que faça o santuário dos elefantes em puque eles pegam os bebês elefantes levam pro mar e puta o animal tem que ficar jogando água salgada numa pessoa a pessoa ficar abraçando monta em cima não façam beleza por favor não façam eu acho que esse eu acho muito foda mesmo quando vocês voltam pra Tailândia a ideia é voltar agora pra Tailândia no finalzinho era voltar agora a ideia já tá na Tailândia desde o início de novembro mas a ideia agora é voltar entre o final de dezembro e o comecinho de janeiro como a gente fez esse ano esse ano a gente chegou bem no comecinho de janeiro qual a melhor época do ano pra viajar pra Tailândia é o Ezron Bonfim cara tudo isso tem no Google é muito simples de achar mas a melhor época de realmente de viajar pra Tailândia é entre meio a meio de abril essa é a melhor época com menos possibilidades de chuva embora você ainda pode encontrar chuva na parte de novembro até semana passada tava chovendo em pipi novembro às vezes cai alguma gota de chuva ou outra ali em dezembro mas esse ano pelo menos a gente não teve chuva de fevereiro até final de março ali comecinho de abril não teve chuva então essa é realmente a melhor época se você for pra Kotal que fica no Golfo da Tailândia a melhor época lá é de abril a setembro mais ou menos sem chuva ou com pouca chuva beleza então é isso galera vou fechar acabaram as perguntas de vocês aqui muito obrigado de novo como sempre vocês estão participando fazendo várias perguntas acho que isso ajuda muito a live a continuar eu já ia fechar há dez minutos atrás e continuei porque tinha pergunta de vocês aqui é muito legal quando vocês comentam sempre também eu realmente espero que vocês estejam gostando das lives que eu tenho feito e me falem se pra vocês é legal também o horário que eu estou fazendo porque pra mim é tranquilo fazer nesse horário por enquanto só que pra vocês eu sei que é nove dez da noite no Brasil pode ser um pouco tarde pra uma galera então só me avisem e pra quem perdeu as últimas lives vai no youtube na proadavida tem os nossos os vídeos lá tudo tem muita coisa sobre a Tailândia lá desde de 2016 que a gente está morando na Tailândia tem várias coisas lá sobre sobre pipi sobre Tailândia sobre Chiang Mai já morou em vários lugares então dêem uma olhada lá e realmente espero que vocês estejam gostando das lives beleza quem perdeu as últimas lives vai estar no IGTV ou estar no youtube na playlist Live PPP ou Lives PPP que é Passeios em Pipi beleza galera muito obrigado boa noite por aí boa sexta-feira pra vocês amanhã aqui já é sexta então é isso a gente vai se falando tchau tchau obrigado de novo pela presença e não esqueçam enviem pros amigos aí galera por favor clica no aviãozinho não vai custar nada pra vocês só clica ali e vai enviando pros amigos que gostam de viagem ajuda muito a gente e mostra pro Instagram que tá sempre insistindo em não mostrar os nossos posts pra galera vamos mostrar pro Instagram que sim essa live é relevante pras pessoas beleza sempre que vocês apertam o coraçãozinho ali e envia no aviãozinho aqui ajuda muito a gente beleza então é isso galera brigadão tchau tchau boa noite até a próxima live deixem perguntas sempre tchau tchau tchau